Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão olho pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Não tô entendendo nada, você tá meio largado, é feio assim, meio bom, você veio churrado E o bagulho é louco, seu casaco tá querendo me confiar Mas deixa logo que eu vou te falar, bagulho é louco, eu vou pra improvisar Agarrou o bolo daqui, agarrou numa seda pra me apertar É bolo mesmo, rapá E o bagulho é louco, meu parceiro, eu chego aqui pra te gastar O seu nome é Gomba, deixa logo eu te dizer, levantou o braço Nem imagino porquê, bagulho é muito sério, rapá Tu é estranho, eu tenho que te gastar Porque se liga tranquilão, porquê que o seu dedo também consegue ser maior que o seu dedão É um bagulho escravo Me explica, garoto Bagulho é louco, rapá, vou te falar como é que é esse cordãozinho de lata, tá imitando Pelé? Tirando de resposta, não siga logo Vamos lá então O meu dedo tá pra fora e eu demonstro meu talento Me responde porquê sua cara tá pra dentro Porquê eu te gasto aqui na rima Cê tá ligado mal, não sabe que eu chego aqui mal no clima Cê tá de capa, só tá de casaco Mas sabe que eu chego pesadão, que no freestyle me destaco Você tá de capa e eu sou verdadeiro Eu já sei, o seu apelido, super preto Então pega o visão Cê sabe que eu te gasto Eu chego no freestyle boladão e sou devasto E esse queixo aí Eu te bato sem dó E esse queixo aí Tu faz cosplay de faraó Então pega o visão Eu vou te gastar Isso é freestyle malo, não dá pra tu confrontar Porque minha rima é eterna Se eu pelo na perna Tá igual um capitão caverna Então pega a visão Sabe que eu vou te gastar Isso é freestyle malo, não dá pra você me confrontar Ô, eu te bato na puta que pariu Tá levantando a perna Tá o que, fuzil? Fez 45 segundos E o tempo E o tempo E o tempo Amiguinho, eu não jogo outro strike Preto pra caralho Você é o que? O dark side Então pega a visão Sabe que eu vou te gastar E sempre está de rolo Não sabe que tu vai panguar Não, não E na improvisação E sabe que eu chego no freestyle agora na disposição Não, não E agora eu mato esse menino O MC Que só tem dente canino Porque você tem dente pra caralho E no freestyle tá ligado Agora eu não me atrapalho É tipo Naruto Conversa inteligente Vamos lá, Johnny É o jutsu clone do dente menor Você sabe que eu te gasto na sessão Isso é freestyle malo, mas tem a compreensão Então, mande ele ao respeito Me responde com uma coisa Porque seu queixo é amigo do peito Seu queixo é meu nome A ideia é se espanhe Eu chego pesadão agora aqui na paz de zé Não me mande esse gente Que tem dente pra caralho E sempre está de vagabundo Agora aqui não me atrapalho Então, eu mando na batida O seu pé vai participar da Flora Olimpíada Porque não tem pé Eu sou super preto Eu sou super preto Como a super preta da sua irmã Bagulho é muito sério Para a Olimpíada Falou porra com nada E agora essa rima foi fodida Porque se liga, tu não é atleta Se não é atleta Se não é atleta Minha rima é foda Sua irmã também vai Sua pique cadeirada de roda Ela vai participar daquele bagulho lá Se liga meu mano Que eu sou competador agora Só pra poder te falar E o bagulho é o outro Eu sou trágico Seu queixo é mais estranho Com o meu Queixo ruto Dos padrinhos mágicos E o bagulho é muito sério mano Tomar no cu Acendi o abajur Apaguei o abajur Acendi o abajur Então se liga aí meu mano Tropa do leleu Esse é o Madruga Vai pagar o aluguel O bagulho é muito sério mano Gente o povo que eu chego pesado Tranquilão improvisando Minha cara tá pra dentro Minha rima revigora Mas sua prima adora Porque que minha pica tá pra fora Primeira loteira da noite Já seguimos nesse clima Chene do lado esquerdo Gamba do lado de reto Quero saber o seguinte Bora no bolo Quem gostou mais da rima da MC Chene Topa o barulho Quem gostou da rima da MC Gombô Proconfirma MC Gombô MC Jare Terceiro Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Puta o barulho Para MC Gombô Quero Quero Puta o barulho MC Gombô GOOOOOOOL!!! PESSPERO!!! PESSARO!!! Correto? É dessa forma? Jhonny Jhonny Vai dar de meia jamba Boito pra ele Jória Aí Aí Falou que eu tenho cabelo na perna Mas eu não tenho não Você que tem cabelo na perna parece que tá de meião Cargulho é muito sério, namorado improvisado Você quer jogar futebol? A quadra é do outro lado Eu tô de meião aqui no Procedê Você quer me gastar? Ô Angélica do BBB Então pega a visão que você é igualzinho E no pistade agora eu vou ser toda só você Eu sou Angélica do BBB Você é a tapa das meus vendedores Esperando você responder Cargulho é muito sério, mato na levada Responde alguma coisa, esquece essa sua temporada Eu vou responder Vou responder que tranquilão Veja como a Jéssica faz a improvisação Não é pistade não, dá pra você me comprou Eu sou uma Jéssica Eu vou puxar no Procedê Chama a Jéssica que ela rima melhor do que você Cargulho é muito sério Mato na levada, ela responde, ela bate Ela não tem decorada Não tem decorada, neguinho, eu sou Mizuno Olha a sua testa, Sakura Haruno Porque é testa de Marquinhos e é sem felizes Mas tá ligado mano, sabe que não tem crise O seu pai te abandonou Na moral do Pira, você tá igualzinho O Saski Chirra Bagulho é muito sério, a sua casa pai Você que não se sabe, são do grã sem pai Eu sou o Saski A casa não cai, tá ligado meu mano Você sabe se eu não sobressai Eu sou a Saski e aqui eu não paro Você é a pedra pra caralho, igual a sombra do Chikamaru Caralho, eu não sabia nem se o Camaro tinha a sombra Porra do burro A batalha tá daqui Eu não sabia se era batalha de você ou se era campanheira Vamos aqui de ao lado, eu tô ganhando Mas a batalha foi foda Foi o terceiro round Foi o terceiro round Agora é hora de orientação Fala no pará quem gostou mais Mas aí manda me ensinca a bola Foi 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 Foi